Fala pessoal, família Santos pra vocês com mais um vídeo, opa, vou baixar o som aqui, eu aumentei né Então pessoal, saindo aqui agora, olha aí ó, vai dar 5 horas da tarde, tá escuro aqui, já escurece muito cedo Nessa época aqui de inverno e a gente ainda tá trabalhando ainda, tô saindo do trabalho agora Tô indo aqui agora receber de um cliente, ele ficou de me pagar 4 horas, só que ele não chegou em casa ainda E agora eu tô chegando aqui na casa dele agora, pra receber o nosso trabalho Olha aí ó, quem não conhece, o xodózinho do Papai Santos aí ó Ford F-150, essa aqui ó, essa aqui comprou essa Pra você ver como é que é as coisas né Essa aqui ajudou muito o Papai Santos, comecei com essa caminhonete Olha aí F-150, 4x4, modelo 2001 Muito boa, hoje ela tá parada aqui, ela tem uma caixota ali atrás, tá vendo? Eu coloquei essa caixa aí, a gente começou a fazer mais reforma Então, é, eu deixei ela aqui, tá funcionando belezinha Depois eu vou ligar ela pra vocês verem Funcionou belezinha, tá aí ó Eu mandei, mandei o pessoal dar uma arrumada nela Então, gastei acho que uns 900 dólares Ficou belezinha, ela tem a porta dupla Tá toda suja, claro né Toda suja, tadinho Olha o que é neve lá fora Então, deixa nos comentários aqui Deixa nos comentários aí Se vocês quiserem que eu faça um tour com ela Ligando, saindo Tô na correria pra um trabalho Se vocês quiserem conhecer ela melhor Deixa nos comentários aqui Mas, não vendi ela ainda Tá aqui, tá até descascando aqui um pouquinho, tadinho Ah, Leão, quem não conhecia aí, agora conhece Onde tudo começou Papai Santos e a sua caminhonete Preparado aqui já Olha o sol saiu hoje Mas é a neve aí A neve tá lá fora ainda Então pessoal, tudo preparado ali A gente voltou aqui na casa Já pra terminar E entregar o trabalho Então, o pessoal tá na casa A gente não vai filmar muito Mas vamos mostrar pra vocês aí O que dá pra mostrar Em relação à pintura Vamos fazer agora Os tetos Temos Corredor Sala embaixo E um quarto em cima E depois a instalação de corrimão Vamos com a gente Todos vocês Bom dia Tá gostando do vídeo Quer fortalecer Quer continuar recebendo Notificações dos nossos vídeos Então, deixe seu like Compartilhe nas redes sociais também Participe das nossas outras redes sociais Como Facebook Instagram Vai estar tudo aqui abaixo desse vídeo Vamos lá então Olha só um teto Esse aqui Fazer esse aqui Corredor Todinho Tamanho O outro quarto É esse aqui da menina Fazer o teto Ontem eu já dei o primer Então tá Mais fácil Hoje Outro aqui Secando Então pessoal Saindo agora então Essa casa infelizmente Não deu pra mostrar muita coisa Terminamos aqui a casa Mas segunda-feira Mas segunda-feira nós vamos voltar lá de novo E aí eu vou fazer um vídeo No fechamento da obra Mostrando como que ficou Os tetos A instalação dos corrimão E a pintura também Dos rodapé Então Vou mostrar a vocês aí Completo na segunda-feira Mas o Bruno Conhece o Bruno aí Amigão da Família Santo Me mandou aqui uma mensagem Agora Me mandou um vídeo também Colocar o vídeo do trabalho Do Bruno aí O que ele faz aqui Nos Estados Unidos Pra vocês verem aí O profissional que ele é também Roda aí pra gente Aí Alex Esse A gente terminou ontem De colocar os pisos Né Muitos recortes Aí hoje eu tô Vim pra Pra passar o ground Rejuntar ele né Aí outra semana A gente vai vir pra Aqui eu passei o Que ele Pra vedar né A gente vai vir fazer Parte de chuveiro Parede E é isso Tá Acho que tá ficando bonito né Depois ali tinha dado Um probleminha Mas aí eu já arrumei E aí tá Tão terminando esse Esse banheiro Certo? Aí ó Agora Tudo rejuntado Falta Falta limpar né Pra dar um brilho Legal Mas é isso aí Tudo Tudo acabado aqui Aí depois vamos fazer Outra parte Beleza? Valeu Alex Um abraço Pra vocês aí Então Gostar do trabalho Do Bruno aí Deixa nos comentários Aqui Que tá faltando Ele cumprir Com o trato dele Que ele falou Que ia ficar de bermudinha Quando nevar Então agora Nevou E praticamente Acabou a neve E ele não cumpriu Com o trato dele Eu fui lá E cumpri com o meu Então deixa nos comentários Aqui Chama o Bruno Pra cumprir O trato dele também Porque Eu espero que neve Mais rápido Do que Eles estão falando Estão falando Que vai nevar agora Daqui Uma semana Semana e meia Então Tomara que neve Mais rápido Pro Bruno Cumprir o contrato Valeu então Família Santos sempre Gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Rede social Instagram Vai tá aqui embaixo Família Santos sempre Valeu Tchau